Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo aqui uma dobradinha deliciosa, né, que eu já estava já com vontade de comer uns três dias já. Aqui na minha cidade não tinha mondongo, né, daí ontem eu fui lá no mercado lá em Simba e achei, galera, daí eu comprei, né, pra nós fazermos a dobradinha hoje, que eu vou estar fazendo hoje. E então bora lá comigo, tá bom? Espero que vocês gostem aí do vídeo, deixe seu like aí, tá? Se inscreve no canal e vamos lá. Descasquei aqui o alho, tá? Descasquei cinco alhos. Vou te cascar meia cebola, tá, galera? Porque ontem eu fui no mercado e peguei tudo, só esqueci de pegar a cebola e o temperinho verde. Foi só essas duas coisas que eu acabei esquecendo, tá? Bora picar aqui a cebolinha. E aí Ai, pessoal, aconteceu várias coisas aqui, hein? Tentei porque eu não estava gravando os vídeos, aconteceu várias coisas. A gente arrumou aqui a nossa ilha, né? A nossa cozinha aqui, a gente arrumou. Meu pai veio aqui arrumar. E também tem bastante coisa, faltou bastante coisa pra arrumar, né? Mas o importante é que a gente fizemos aqui, o que nós queria. Agora falta arrumar as partilheiras, rebocar pro drento do armário, colocar o piso, né? Várias coisinhas, tá? E eu comprei a cuba, depois eu vou mostrar pra vocês a cuba que eu comprei, tá bom? Aí, ó, já piquei a cebolinha já e o alho, tá? Quem aí gosta aí de dobradinha aí, deixa aí nos comentários, galera. Me marquem aí também, se vocês estiverem fazendo, me marquem aí no Instagram. Esse que vai estar passando aí na tela, tá? Me marquem aí, que eu vou estar repostando lá no Instagram, tá bom, pessoal? Aí eu vou descascar aqui as batatinhas. Acho que eu vou descascar... Eu tive aqui que descascar quatro, cinco, seis... Vou descascar umas sete batatinhas, eu acho. Ainda vou ver aqui ainda, porque é bem pequenininha as batatinhas, tá? E daí eu vou picar já o mondongo ali também, né? Vou picar agora aqui a batatinha, né, pessoal? Ó. Vou colocar rapidinho, ó. Acho que esse tamanho aqui tá bom, né, só? Não sei se é muito pouca vacata, vou ver aqui agora, vou picar. Tem gente que bota batata, né, tem gente que não bota, né, pessoal? Olha aí. Olha aí, ó. A gente vai ficar mais... Vai ficar mais noxo. Vamos lá, rapidão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quando eu morava lá em Gravataí, eu comia bastante dobradinha, né? Quando o senhor Cláudio fazia, ele dava pra nós, né, um pouco pra nós provar. E eu gostava muito da dobradinha dele. Era muito gostosa a dobradinha do Cláudio. Tá, galera? É isso aí. Vou dar uma limpadinha aqui, né? Deixa eu sugerir. Isso aqui vai fora. Então, o caldão, o feijão aqui branco. Vou pegar esse aqui pra nós fazer, pra mim fazer. Aí, agora eu vou estar aqui picando o montongo. Eu botei no congelador, né? E ficou... Ficou congelado, né, pessoal? Ficou congelado. Daí eu botei um pouco d'água ali pra descongelar. Ficou congelado, né? Aí, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma delícia essa dobradinha. Agora eu vou almoçar, né? E o Victor também. E eis aí, pessoal, a dobradinha. Olha só que delícia. Então, gente, olha só aqui o meu pratinho, ó. Vou comer agora. O Victor tá ali atrás, ali, almoçando ali no ventilador, né? Aqui que dá muito calor. Muito bom. Tá muito bom mesmo. O Victor tá ali, ó. Dá um oi aí, mano. O Victor tá ali, né? Tá almoçando. Porque daqui a pouco ele já vai trabalhar. Vai pegar mais, amor? Vou. Tá bom? Tá bem bom. Tchau. 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 Tchau.